E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Quem é fã de Harry Potter assim como eu deve estar super feliz com todos os segredos confirmados agora de um dos bruxos mais famosos, o nosso querido Dumbledore. Mas muitos fãs já sabem, inclusive, sobre alguns pontos dessa história entre Dumbledore e Grindelwald, que foi focado completamente nesse terceiro filme de Animais Fantásticos. E embora a gente já saiba como essa história termina, tá sendo muito legal ver esse processo do início até o meio de todo esse duelo. Então hoje eu vou mostrar pra vocês as conexões entre os livros e os filmes de Harry Potter com os filmes de Animais Fantásticos, que é essa nova série desse universo. Já se inscreve no canal se você é fã de Harry Potter e já leu todos os livros assim como eu. E ativa o sininho de notificação, porque o próximo vídeo do canal vai ser sobre Bridgerton. Harry Potter é um universo muito complexo e isso não é nem de longe um defeito. Cada coisa nesse universo foi criada pra ter um motivo, pra ter uma história dela mesma. E é por isso que esse universo é tão realista pra gente. Mesmo que não seja de grande importância pra trama principal do primeiro livro de Harry Potter, A gente já sabia desde Harry Potter e a Pedra Filosofal que Dumbledore e Grindelwald tinham um duelo ali entre eles. E existe essa pequena menção ao bruxo, que é uma menção muito sutil, mas que já demonstra toda essa história que a gente tá assistindo em Animais Fantásticos. Que quando o Harry e o Ron, eles se encontram ali no vagão do Expresso de Hogwarts, e eles pedem diversas gloseimas, né? O Harry paga todas as gloseimas pra eles comerem juntos. E é nesse momento que o Harry pega um saco de chocolate e tira uma figurinha do famoso bruxo Dumbledore. E tem uma descrição sobre ele. Vocês podem encontrar essa citação no capítulo 6, o embarque na plataforma 9-6, na página 78 aí do seu livro. Que tá escrito, Alvo Dumbledore, atualmente diretor de Hogwarts, considerado por muitos o maior bruxo dos tempos modernos. Dumbledore é particularmente famoso por ter derrotado Grindelwald, o bruxo das trevas, em 1945. Por ter descoberto os doze usos do sangue de dragão, e por desenvolver um trabalho de alquimia em parceria com o Nicolau Flamel. O professor Dumbledore gosta de música de câmara e boliche. E é nesse momento que a gente descobre que ele derrotou o Grindelwald. Então a gente já, né, tem noção de que o Grindelwald vai ser derrotado, possivelmente, nos futuros filmes de Animais Fantásticos. Ah, já queria aproveitar e falar que esse livro aqui é do meu box da Amazon, de Harry Potter, que tem todos os livros, eles são lindos, inclusive. E você pode comprá-los com o meu link da Amazon, que tá aqui na descrição, tá? É um link comissionado, então, sempre que você usa os meus links, você apoia o canal, e o preço do valor da sua compra não muda em nada. Então usa o link e apoia o canal. Aproveita e deixa um like se você já sabia dessa citação do Sapo de Chocolate. Quando o Voldemort tá procurando a varinha das varinhas, que, inclusive, era do Grindelwald, ele vai até a prisão onde o bruxo se encontra e o confronta pra poder encontrar essa varinha, que é, inclusive, uma das relíquias da morte. É nesse momento que o Voldemort descobre que a varinha, na verdade, é de Dumbledore e acaba matando o Grindelwald. Ou seja, aquela mesma história. A gente já sabia o final de tudo isso, a gente só tá descobrindo o processo. Surgiu uma grande dúvida aqui também entre as minhas conversas sobre a Confederação Internacional dos Bruxos. Se ela não teria sido inventada apenas pro filme, já que não existiu uma trama muito em cima dessa confederação, então ela simplesmente poderia ter só tido algumas menções no livro. E eu vou falar também que a Mayara falou que nem isso tinha, que nem citação no livro tinha sobre a Confederação dos Bruxos, sobre o Bruxo Supremo da Confederação. E é aí que chega o meu momento agora de provar pra ela que tem. A Confederação Internacional dos Bruxos tem a sua primeira citação no livro O Cálice de Fogo, no capítulo 18, A Pesagem das Varinhas. E aqui? É na página 226. Dumbledore exclamou Rita Skeeter, parecendo encantada, mas Harry reparou que a pena e o pergaminho tinham repentinamente desaparecido da caixa de removedor mágico, e os dedos da jornalista com garras nas pontas fechavam apressadamente a bolsa de crocodilo. Como vai? Disse ela, erguendo-se e estendendo uma das mãos grandes e masculinas a Dumbledore. Espero que tenha visto o meu artigo durante o verão sobre a conferência da Confederação Internacional de Bruxos. Encantadoramente maldoso, respondeu o diretor com os olhos cintilantes. Gostei principalmente da descrição que fez de mim como um Debbie Lloyd ultrapassado. É nesse primeiro momento que a gente tem uma menção sobre a Confederação Internacional dos Bruxos. A gente também tem uma citação em Harry Potter e a Ordem da Fênix na página 82, no capítulo 5, que é justamente o capítulo A Ordem da Fênix. E fala, Estão tentando desacreditá-lo, explicou Lupin. Você não viu o Profeta Diário da semana passada? Noticiaram que a Confederação Internacional de Bruxos votou a dispensa dele da diretoria, porque está ficando velho e incapaz. Mas não é verdade. Votaram a favor da dispensa dele os bruxos funcionários do ministério depois que ele fez um discurso anunciando o retorno de Voldemort. Ele perdeu o cargo de bruxo presidente da Suprema Corte dos Bruxos e estão falando em cessar sua comenda de primeira classe de Ordem de Madeline. E é nesse momento que a gente tem uma citação da Confederação também. Eles apenas pegaram essa Confederação e mostraram ela no livro de Animais Fantásticos. Além de tudo, a gente tem um site que antigamente se chamava Pottermore e atualmente se chama The Wizarding World, que é o site onde você consegue fazer o teste das casas de Hogwarts para saber que casa é a sua, para saber seu patrono, sua varinha. E a gente tem vários artigos e histórias mais aprofundadas sobre a vida de alguns personagens, sobre acontecimentos históricos, objetos, poções, feitiços, enfim. Muitas informações lá nesse site. E é lá que a gente descobre um pouco mais sobre a Confederação Internacional dos Bruxos, que é uma organização intergovernamental do mundo mágico, como se fosse as Nações Unidas, onde temos representantes de todos os países. E esses representantes, eles são selecionados pelo ministro da magia de cada país e então escolhidos para poder se tornar o chefe supremo da Confederação Internacional. E é claro que alguém precisa ser o mediador dessa confederação. E é aí que entra o cacique supremo que dirige todo esse evento. Só para vocês entenderem um pouco melhor o que eles discutem nessa confederação, A primeira delas aconteceu em 1692 e foi justamente onde eles discutiram e decidiram ocultar o mundo mágico do mundo dos trouxas. E é assim até então. Pelo menos, né? Até essa história de Harry Potter que a gente conheceu. Bom, assim como a Confederação Internacional, não é a primeira vez que o mundo bruxo brasileiro é citado nas séries de Harry Potter. No livro O Cálice de Fogo é citado, inclusive, um momento em que o Ron conta para o Harry que o Gil Weasley estava se correspondendo com uma menina de Castelo Bruxo, que é o nome da escola aqui do Brasil, que ela é situada na Floresta Amazônica. E ela recebe alunos de toda a América do Sul. E o Gil Weasley, que é o irmão mais velho do Ron, ele estava se correspondendo com essa menina de Castelo Bruxo para que eles pudessem fazer um intercâmbio. Só que a família Weasley não conseguiu arcar, né, com os gastos dessa viagem. E por isso, o Gui não conseguiu fazer o intercâmbio. E a menina ficou tão furiosa que ela mandou um chapéu enfeitiçado para o Gui, que fez com que as orelhas dele encolhessem. Se você já sabia que o mundo bruxo brasileiro já tinha sido citado nos livros de Harry Potter, deixa um like nesse vídeo. Inclusive, nesse terceiro filme de Animais Fantásticos, ele teria muitos momentos que seriam ambientados no Brasil de 1930. Mas, por conta da pandemia, essas gravações foram canceladas e a gente perdeu o nosso grande momento do Brasil no filme. Mas, a gente tem belos representantes brasileiros em Animais Fantásticos, que é a nossa querida atriz Maria Fernanda Cândido, que faz a Vicência Santos, a nossa ministra da magia brasileira, que é, inclusive, uma das candidatas a chefe suprema da Confederação Internacional dos Bruxos. Sem falar que as cores do Brasil e também alguns símbolos das bandeiras antigas foram utilizadas na campanha da Vicência Santos e muito bem elaboradas, inclusive, pelo nosso design Eduardo Lima, que é brasileiro e já trabalha nesse mundo bruxo, na parte de design dos filmes, das ilustrações também dos filmes, desde Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Inclusive, tem edições lindas com as ilustrações do Eduardo Lima lá da editora Roco, que eu vou deixar o link também pra vocês comprarem aqui na descrição, os livros são lindos, lindos. Bom, eu fiquei muito feliz de saber que a Maria Fernanda Cândido faria uma ministra brasileira, uma ministra da magia brasileira, eu fiquei super feliz, mas eu também fiquei super feliz quando eu descobri que um ator que eu gosto muito também é participar do filme, que é o Oliver Matussi, é que ele fala Matussi, porque é meio alemão, assim, mas é Matussi. Vai estar um nome na tela pra vocês. Oliver Matussi, que se você tá vendo o rostinho dele aí e você já assistiu o Dark, provavelmente você já ligou o nome à pessoa, ele fez o Yurik da série e foi muito legal pra mim ver ele representando a Alemanha lá no filme de Animais Fantásticos. Embora ele seja ali meio do mal, né? Mas enfim, acho que combinou o papel, adoro esse ator. E eu só queria ressaltar uma conexão também muito legal, que várias vezes nesse filme a gente já vê pessoas falando sobre o livro de Newt Scamander, que é Animais Fantásticos e onde habitam. E esse livro já apareceu como o material escolar, né, dos alunos ali do primeiro ano. Então, Animais Fantásticos é um livro que tem que estar na grade curricular deles, que foi escrito por Newt Scamander, que agora a gente tá conhecendo a história muito melhor. Uma curiosidade também bem legal é que o neto do Newt Scamander, o Rolf Scamander, ele casa com a Luna Lovegood depois de toda essa história de Harry Potter. É, sim, a Luna não fica com o Neville. Basicamente, todas as informações pra compor essa história de Animais Fantásticos já estava pronto há muito tempo. A gente já sabe o final dessa história, quem casa com quem, mas eu não sei vocês, eu tô extremamente ansiosa pra saber o próximo filme de Animais Fantásticos. É sempre bom a gente revisitar esse universo, né? Você já sabia dessas conexões? Deixa aqui nos comentários. Ah, e eu quase esqueci, já que você gosta de Harry Potter, pode ser que você goste bastante desse vídeo aqui que eu tenho no meu canal. Também é sobre Harry Potter e inclusive tem uma playlist cheia de vídeos de Harry Potter que você pode gostar também. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente que tá aqui. E também se inscrever no canal nessa bolinha aqui em cima. Não esquece de se inscrever, viu? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.